Tá aí o sonho grave estourado dos paredões O Boy da Seresta Explodiu no TikTok e a galera aprovou Make-U-Boy lançou a dancinha do Ono Explodiu no TikTok e a galera aprovou Make-U-Boy lançou a dancinha do Ono Oh no, oh no Olá, olá, olá Explodiu no TikTok e a galera aprovou Vê que o boy lançou a dancinha do ONU Explodiu no TikTok e a galera aprovou Vê que o boy lançou a dancinha do ONU Olá, olá, olá Oh, no, no Olá, olá Olá, olá